Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje nós vamos conhecer a história do Luiz, que foi aprovado no concurso Transpetro, em quinto lugar, para o cargo de análise ambiental no Rio de Janeiro. Então ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória. Mas antes, Luiz, pode se apresentar para quem está assistindo a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Bom dia a todos. Sou Luiz Felipe, formado de gestão ambiental na Universidade Federal da Grande Dourada, aqui no Mato Grosso do Sul. na Trói de Curumbá. Entrei num dos concursos de paraquedas. Minha primeira prova não foi na área ambiental. Minha primeira prova foi PRF, para ver como é que funcionava esse mundo de concurso público. E logo que voltou as provas presenciais, depois da pandemia, já encarei essa prova, para ver como estava o meu nivelamento também. Nunca tinha estudado para concurso nenhum. Quando eu fiz a prova, nossa, desastre. Se vai esse nível aí, eu segue para a prova. Mas eu vi que, se houvesse disciplina e uma orientação, poderia ser acessível alguma aprovação em algum caso que eu arranjasse. Então, a partir daí, eu procurei os cursinhos, né? Precisei bastante quais eram os cursinhos que rolavam, que a galera mais usava. E hoje, em 2024, eu consegui a minha aprovação na Transpeta, depois de muita batalha, muita persistência, muitas derrotas também, né? Porque nesse meio do caminho eu vi várias aprovações. Mas, hoje em dia, estou muito contente e satisfeito por ter o nome lá no Diário Oficial. E, pô, feliz demais mesmo. E feliz de estar aqui também, poder contar e, quem sabe, contar de outras pessoas aí. Também ter essa disciplina, esse foco, né? Essa persistência. É porque não adianta você não ter esses fatores aí para chegar a uma aprovação. Não, com certeza. E é por isso que a gente continua fazendo esses vídeos aqui de entrevista, né? Porque servem de incentivo para muita gente. Às vezes, as pessoas olham lá os primeiros colocados e imaginam que são pessoas realmente fora do normal, né? Pessoas que sempre estudaram muito. E aí, com esses vídeos, conforme as pessoas vão acompanhando, conseguem ver que muitas pessoas começaram ali do zero, realmente não sabiam nada sobre concurso e conseguiram, né? Então, através desses vídeos, a gente mostra que é possível a aprovação para todo mundo, né? Mas me conta uma coisa. Você falou que lá no começo, então, você nem começou pela área ambiental. Queria que você me falasse por que você começou a estudar para concurso, né? O que veio na sua cabeça? O que foi que te chamou a atenção? Ou foi indicação de alguém? Você que começou a analisar? Como é que foi esse primeiro passo para você? Primeiro de tudo, logo que eu saí da academia, encontrei um mercado de trabalho bastante saturado na minha área, né? Na área ambiental. E não encontrava boas oportunidades. Então, resolvi fazer por mim. Buscar estudar. O meu foco, eu sempre quis passar no IBAMA ou ICMB. Então, eu comecei a focar mesmo a estudar para essa prova do IBAMA, né? Eu sempre tinha uma carreira bastante atrativa, tá? Então, foi por falta de oportunidade mesmo. Eu não leu metade de trabalho. Eu não achava muita oportunidade, então eu decidi fazer por mim. Focar mesmo e estudar. E ter disciplina e estudar. Adequar também o dia a dia, que não é fácil, né? Você adequar o seu dia a dia com os estudos. É muita disciplina. E aí, falando então um pouco disso, para esse concurso da Transpetro, como foi que você montou o seu plano de estudos, né? Então, ou seja, você tinha que lidar ali também com a sua rotina do dia a dia. Não sei se você trabalhava ou não nessa época, né? Mas conta para a gente um pouquinho de como você organizou os seus estudos. Quantas horas líquidas você estudava por dia? Você tinha metas de quantas disciplinas você tinha que estudar por dia? Então, conta um pouquinho desse plano que você montou para estudar. Então, eu tenho uma rotina de trabalho autônomo. Eu também trabalho com turismo. Trabalho com serviço de trabalho ambiental, da minha formação. Então, eu sempre encaixava na rotina. Assim, nunca tinha um horário certo. Um horário certo à noite. Assim, eu sentava, porque eu sabia que eu queria tempo. Assim, no dia a dia, sobrava um tempinho. Nem que seja uma hora, uma meia hora. Eu ia lá, fazia questões, olhava o conteúdo. Mas o material, a estratégia é sempre muito completo. Principalmente a parte de questões, assim, que me ajudaram muito. Uma estratégia que eu usei, que até fica de dica para o pessoal, foi literalmente dissecar o edital e agrupar conteúdos parecidos ou relacionados. Vou ser bem informal, assim. Eu dividi numa folha, uma parte de solo, uma parte de água, uma parte de poluição hídrica, poluição atmosférica. Então, eu agrupei por bloco os assuntos e fui aglutinando, né? Uma lei que puxava para tal teoria. Então, essa estratégia foi bem legal. E tudo em conjunto com o material de estratégia, né? Com as questões, muitas questões. Resolução de muitas provas. Peguei, pesquisei provas aí da Sesgranil, que foi a banca, né? Então, eu trabalhei muito em cima das questões e do tipo de cobrança que a Sesgranil procura nessa área ambiental. Então, eu usei esse tipo de estratégia aí. E, em questão de horas líquidas, eu não procurava me ater muito, assim, ah, tenho que cumprir tantas horas. Eu me preocupava mais com a qualidade do conteúdo absorvido, né? E com aquilo que é mais cobrado e mais recorrente nas provas, né? Uma rotina minha, eu consegui encaixar essa estratégia, sabe? Eu tive experiências passadas, por exemplo, nessa prova do Ibama, que eu usei estratégias diferentes, justamente tentando chegar a um número de horas líquidas por dia. E acabei que não me adaptei, acabei sobrecarregando o meu corpo, tive problemas de saúde, ansiedade também. Então, eu não me adaptei a essa estratégia de tentar o máximo de horas líquidas por dia. E vendo outros aprovados, eu estava nessa condição de assistir entrevistas também, né? Cheguei a essa opinião, de fazer minha própria estratégia também. Como o meu corpo se adaptava, como minha mente se adaptaria, né? Tudo tentando encaixar na minha rotina. É, isso aí é muito importante que você citou, né? Porque essa questão emocional mexe com, assim, 90%, se não for mais, dos concurseiros, né? É questão de nervosismo, ansiedade, e não só nesse período em que você está estudando, mas até no dia da prova, né? Tem muita gente que chega preparado, sabe tudo, estudou todo o conteúdo, mas chega ali na hora da prova, fica preocupada com o horário, com o tempo, que se vai dar tempo de fazer tudo, acaba ficando ansioso, e às vezes não vai bem na prova, né? Então, isso foi muito bom você... Não bom você ter passado por isso, né? Mas, quer dizer, te trouxe uma experiência de que você precisava mudar, né? Então, você foi adaptando aquilo que funcionava para você, né? No meu caso, foi parte do processo, né? Tem aquela... aquele ditado, confia no processo. O meu processo tem um negócio na saúde ali, né? Mas, ok, a gente passa por cima, a gente continua na disciplina. É querer muito, né? É querer muito. Eu tinha um objetivo de alcançar uma aprovação, foi para cima, né? Mesmo com dois, com o corpo cansado, a gente é recompensado, né? Com certeza. A gente tem que acolher os outros lá na frente. E fora isso, né? De não colocar esse tipo de cobrança, né? De horas e tudo mais, essas metas diárias, isso já te ajudou a controlar um pouco mais. Mas tem alguma outra coisa que você faz no seu dia a dia que te ajuda a controlar um pouquinho essas coisas? Porque pode servir para outras pessoas também, né? Por isso que eu pergunto. Com certeza, o esporte. O esporte, para mim, é minha válvula de escape. Já chegou dias em que minha cabeça estava gigante e eu tirava meia hora para dar uma corrida. Eu gosto muito do esporte aquático, fazer uma remada de stand-up paddle, fazer uma remada de canoa, entendeu? Esse contato com a natureza também, acredito, dá um aliviado na tensão. Mas é coisa ali de uma hora. Depois você já volta, senta, toca de novo, né? Mas faz diferença. Com certeza. Eu senti na pele isso. Era uma válvula de escape, o esporte. Sim. Ao todo, você estudou quanto tempo focado para esse concurso? Você já tinha a bagagem do Ibama, né? Mas, enfim, de qualquer forma, focado foi quanto tempo? Eu comecei a sistematizar mesmo o meu estudo a partir do concurso do Ibama. Foi em 2021. Mas depois do concurso do Ibama, que eu tive esse problema de saúde, eu fiquei um pouco abatido. Falei, pô, me doei dessa forma, me doei demais e, pô, acabei afetando meu corpo, minha mente, né? Meu emocional. E acabei que dei uma baqueada. porque eu fiz um esforço muito grande para essa prova do Ibama e acabei que não ganhou nada, né? Então, depois disso, eu dei uma fraquejada, né? E logo que saiu o concurso da Transpetro, eu analisei o edital e vi que era uma bagagem que eu já tinha, né? Por ter estudado para esse concurso do Ibama. Eu resolvi arriscar. Vi o número de vagas, poucas vagas, né? Mas eu resolvi arriscar. Eu já vim arriscando outros concursos. Cheguei a fazer outra secretaria de meio ambiente. Cheguei a fazer até a própria empresa pública de saneamento de estado. Eu cheguei até a ser aprovado, mas o cargo não aceitou a reformação. Mas foi outra perrengue também, outra tristeza que eu tive. Mas, enfim, essas coisas vão acontecendo e acredito que eu me fortaleci. Ia fazendo as provas e alcançando boas pontuações, assim, dentro das estratégias que eu escolhia. E para esse concurso da Transpetro, logo que saiu o edital, eu fiz a análise do edital por mim mesmo, olhei lá os conteúdos e achei, assim, ótimo. Falei, ó, é uma prova que dá para chegar. É só focar mais ali no português que tinha, tinha a língua inglesa que eu não estudava. Então, foquei ali naquelas coisas que eu meio que deixei de lado e depois desse tempo eu farei um pouco de estudar. E a parte ambiental lapidei, né? Com base na bagagem lá do estudo do IBAMA. Lógico que não são coisas exatamente iguais, mas é uma bagagem que valeu ser lapidada. E qual foi a sua maior dificuldade em questão das disciplinas? Você falou que deixava português, inglês de lado e aí decidiu focar, né? Mas teve alguma ali que você teve bastante dificuldade ou não? Olha, dificuldade não, mas a parte de legislação é chata, né? Você dissecar, disseminar e muito número, muito terminho e cair na prova. Aqui estava cheio de post, aqueles numerozinhos mágicos, né? Que o professor sempre falava, ó, esse número aqui e tal. Então, eu tenho muita dificuldade nessa decoreba. Eu consigo absorver legal o conteúdo, mas a parte da decoreba, pra mim, é uma dificuldade que eu tenho, né? Em númerozinhos, em parâmetros, né? São muitos números dentro da parte ambiental também. Tem amigos meus que falam, ah, não tem conta, não tem número na parte ambiental. Não, tem sim, cara. Deixa eu te passar aqui umas legislações pra você dar uma olhada. Então, essa parte aí, pra mim, foi um pouco mais difícil. E, bom, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com estratégia, né? Você falou que, desde o início, você já recorreu a cursinho, não sei se desde o início é com estratégia, mas queria que você falasse de quais ferramentas, assim, você acha que realmente foram essenciais pra sua aprovação e o que o estratégia significa, né? Na sua trajetória. Certo. De início, não fui diretamente ao estratégia, né? Eu peguei um cursinho por um ano, mais ou menos, só que eu não senti a progressão e resolvi mudar de curso com base no que outras pessoas também me falavam, ah, pega o estratégia, tem um material completo, o sistema de questões dele é muito bom, você vai acompanhando ali em que parte mais você está soltando, em que mais você está errando, tem um feedback legal e também pelos professores eu achei uma didática, assim, mais limpa, mais direta ao ponto, né? pra mim, no meu caso, no concurso da Transpetro, não tinha trilha estratégica, mas eu usava da ferramenta trilha estratégica pra me direcionar meu estudo também, né? Eu pegava trilha, por exemplo, de outras áreas ambientais, né? e tentava ali adequar a minha rotina de estudo, né? Porque a trilha está muito bem clara ali, mais tarde, né? A gente, eu acho, tem um norte melhor. E como eu falei do sistema de questões, né? Que vai te dar naquele feedback legal, você está errando mais, você está acertando mais, foi bem produtivo, assim, pra mim. Legal. E, Luiz, você falou dessas frustrações que você passou, né? Nesse momento, você teve uma rede de apoio que te ajudou, familiares, amigos, porque concurseiro, em muitos momentos, se vê sozinho, né? Você teve essa rede de apoios que te ajudou a levantar e ter força pra continuar estudando? Sim, com certeza. Tive pessoas muito próximas aí, que sempre aquela força, né? Não desiste. Você teve já aprovações, não pôde assumir por questão questão burocrática do órgão, vai pra cima, se adeque à sua retina, não deixa pra trás, não, porque, pra mim, a gente passa por uns perrengues, né? Mas, lá na frente, a gente vai achar a nossa recompensa, né? Eu sempre tive essa vontade de ver meu nome no diário oficial. Pô, só de ver meu nome no diário oficial, pra mim, já foi uma vitória muito grande. E ainda mais depois dos perrengues que eu passei de saúde e tal, de exame, vale a pena, vale a pena. Cada um com a sua realidade, né? Eu, infelizmente, tive esse negócio da... Foi na retina o meu problema, né? E também contando com a sua rede de apoio, familiares, amigos, né? Ou vai pra cima, né? É uma torcida também que você tem, né? E como foi que você chegou no dia da prova, já que você já tinha passado por essa situação, né? De ficar ansioso, nervoso, como foi o dia da prova já pra Transpetro, né? Porque a do Ibama, a gente já sabe que você passou por isso, mas como que foi essa prova em específico? Ah, já era a prova... Eu posso falar a verdade que eu cheguei com a ciência, porque... Eu tava... Eu tava... por estudo, almoçando estudo, jantando estudo, eu queria muito essa aprovação, né? Mas no dia, assim, dá aquele frio na barriga, se você chegar na porta do colégio, da faculdade, e ver tudo aquilo de galera, aí você olha a lista lá, tem quase 50 pessoas só na sua sala, que é do mesmo cargo, pra qualquer vaga, dá aquele frio na barriga, né? Mas também tem que ser frio nessa hora, né? Dei aquela cabeça assim, atrás de, ó, eu preparei, eu fiz o que pude, fiz o que pude e... aqueles que estão prontos. Dá aquele frio na barriga, mas você tem que respirar fogo. E quais foram as etapas do seu concurso? Você se preparou pra alguma outra etapa de uma forma diferente? Então, minha prova foi prova objetiva, né? Na Transpeto não teve redação. Então foi tranquilo, né? Não, não foi tranquilo, não. Pra você ter uma ideia, do primeiro ao quinto colocado, todos fizeram a mesma pontuação. Então, uma questãozinha a mais ali, no primeiro lugar, uma questão a menos isso era a reprovação, né? Então, foi somente uma prova, foi uma prova objetiva, mas que você precisava ser cirúrgico na prova, né? É, bom, Luiz. Então, pra finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal que tá na caminhada também, né? De concurseiro, seja pra quem já está estudando há um tempo, pra quem vai começar agora, tá aqui de inspiração com a sua história e decidiu estudar. Então, qual que é a mensagem que você deixa? Tem internet social, tem que usar ela também pra te favorecer nesse mundo dos concursos. A gente vem anunciando ali, ah, concurso autorizado, vai sair edital. Cara, já começa adiante, já começa, já, já começa já, procura uma orientação, adeque a sua rotina, já põe na sua cabeça o foco, a disciplina, a regularidade, a regularidade, né? Eu posso falar por mim, eu não fazia tantas horas assim, exaustivas, de estudo por dia, mas estudos focados, direcionados, estude a banca, faça muitas questões da banca, e, acima de tudo, disciplina, um pouquinho todo dia, é isso, a gente não pode ficar profissionando, não, tem muita oportunidade, muitas áreas, é independente de formação, né? Eu venho de uma formação assim, que são poucos concursos que exigem a minha formação, tá? Mesmo assim, eu estou cuidando, ali pega qualquer tipo de formação, ali pega uma formação mais escrita da sua área, então, tem um pouco dessa pesquisa também, dessa estratégia, não deixar pra amanhã, já, meia hora que seja, você já, pega um edital, já vê o que tem de conteúdo, tudo, já consegue agrupar algumas coisas ali, linka uma lei com uma teoria, né? Como eu disse no, no, no começo, agrupar, ali, os grupos, você acha que vai ter relação, o conteúdo com o outro, e atrás de outras provas, faz diferença, faz diferença, e vai ter bons frutos no futuro, e procura material de estratégia, material de estratégia, completinho, legal, e é muito bacana, os professores, cheio de chapéu aí, professor André, obrigado professor André, as questões comentadas do professor André, cara, muito boas, acho que na minha prova caiu pelo menos ali, cinco questões ali, que ele batia em cima na vida de aula, de letra, de letra, você olha a questão assim, você fala, caramba, vou ler, nem ler o resto, eu já sei, o professor está falando aqui, na cabeça aqui, essa aqui, é muita persistência, muita, muita persistência e disciplina. Boa, então muito obrigada, por compartilhar sua história aqui com a gente, tenho certeza que vai servir de inspiração aí, para o pessoal, e eu te desejo muito sucesso, viu? Obrigado Paula, obrigado pela oportunidade também, de estar contando um pouco da trajetória, e poder inspirar outras pessoas, amigos meus, amigos meus, gestores ambientais aí também, do Brasil, se sentam contagiados aí, vão para cima. Boa, muito obrigada a você, que acompanhou até aqui também, lembrando que aqui no nosso canal, você também encontra outras entrevistas, outros conteúdos, então continue navegando, e nos vemos numa próxima, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.